Estamos de volta com o nosso terceiro bloco e agora nós vamos precisar de bexigas, balões. Então você pode pegar qualquer bexiga que você tem aí na sua casa ou pede para o seu pai ou para a sua mãe providenciar para você. Enche as bexigas, aproximadamente umas 10. E aí nós vamos fazer a atividade que é o seguinte. Com uma bexiga na mão, você vai jogá-la lá para cima e vai pegar uma que esteja no chão. Agora você vai jogá-la de novo e vai pegar duas e tem que sempre recuperar a bexiga que você jogou para cima. Jogo para cima e pego três bexigas agora. Não esquece de recuperar a bexiga que você jogou para cima. Muito bem. A gente vai aumentar. Agora são quatro bexigas. Joga bem alto e tenta pegar quatro bexigas. Escorre. Poxa, a bexiga caiu. Não tem problema. A gente vai tentar de novo. Lembrando que uma bexiga tem que ir o mais alto que você conseguir jogar. E você vai sempre pegando mais bexigas que estejam no chão. E pegou quase muito. Olha só. Então é isso. Na sua casa você vai tentar jogar essas bexigas para cima e pegar o máximo de bexigas que você conseguir no braço. Sempre recuperando a bexiga que você jogou. Combinado? A nossa próxima atividade conhecida por cinco marias ou então pedrinha. Você pode pegar aí papel alumínio na sua casa, fazer um montinho de arroz, sal grosso ou até areia e fazer uma bolinha. Ou então com um tecido. Você vai colocar também dentro dele um bolinho, um pouquinho de arroz cru ou areia ou então sal grosso. E pede para alguém costurar para você. Bom, nós vamos utilizar essas cinco bolinhas de alumínio. Eu vou segurar na minha mão e jogar no chão. Vou pegar uma delas, jogo para cima e pego uma que esteja no chão. Eu tenho que fazer isso até eu conseguir pegar de uma por uma. E aí eu passo para a próxima fase. Jogo todas elas, pego uma e agora eu tenho que pegar duas de uma vez. Se errar não tem problema. Faço de novo. Nessa fase eu vou jogar uma bolinha para cima e vou pegar duas de uma vez. Muito bem. E agora a quinta fase dessa brincadeira é o seguinte. Você vai fazer um golzinho com a sua mão. Vai jogar as bolinhas, pegar uma, jogar para cima e passar uma de cada vez por debaixo do gol, por dentro da sua mão. Vai arrastando elas. Lembra que não pode deixar cair no chão aquela bolinha que você jogou para cima. Muito bem. A nossa última atividade é a bocha. Você vai fazer desenhar aí no chão da sua casa, onde você tiver um espaço, um círculo grande e círculos menores dentro dele. Você pode colocar pontuações, sendo que o círculo maior vai valer menos e os círculos menores vão valendo mais. Você vai ficar a uma distância e você tem que jogar uma bolinha, tentar acertar o mais próximo do círculo de dentro, para fazer mais pontos. Agora a professora Thais acabou de fazer dez pontos. Lembrando que você tem que jogar bolinhas de tênis, bolinhas de ping-pong, ou então até bolinhas de meia. Faz uma bolinha com a meia aí na sua casa e vai tentando acertar o centro do círculo. Pode tentar quantas vezes você quiser. E é legal que você vai poder somando os pontos que você vai fazer. Pode chamar também o seu pai, sua mãe, alguém que esteja aí na sua casa, para fazer essa atividade, essa brincadeira com você. Combinado? E aí vocês vão fazer uma competição. Quem será que vai fazer mais pontos? Depois conta para a gente. E é isso, pessoal. Finalizamos agora a nossa aula de ginásticas. Esperamos vocês na próxima aula. Tchau! Tchau!